Você tinha preconceito com o crossfit antes de fazer? Tinha uma amiga que começou a treinar crossfit, inclusive que treinava a Laura, Laura Onushik. E ela falava assim, não, vai lá, pô, treina lá com a gente, faz crossfit. Eu falava, meu, você é louco, isso aí vai machucar, isso aí arrebenta e tal. Você era da natação, que nem ela? Eu nadava. Aí depois que acabou a natação, fiquei só na musculação, né? E ela insistindo, vai lá, você vai gostar, é diferente e tal. E aí teve uma hora que eu fui, eu tava morando em Londrina. Aí, putz, meu, falar a verdade, assim, primeira vez que, depois que eu parei de nadar, de competir, de natação, foi a primeira vez que eu senti um prazer de treinar alguma coisa, assim. Porque você vai lá, faz musculação, lá, putz, é um ambiente chato. Parece meio seu objetivo, né? Assim, tipo... É, é um ambiente chato, assim. Você vai lá, faz seu treino e fica lá, não tem nenhum objetivo. E quando você treina a crossfit é diferente. Tipo, você tem uma competição interna, tem uma competição com você, tem um monte de coisa pra aprender, assim. Então, isso deu um grau, assim, pra mim. E aí, por isso que, putz, eu entrei. E aí, virou paixão. Agora eu não consigo largar disso. E os seus amigos ortopedistas não falam? Ai, que loucura que você tá fazendo, tal, tal, tal. Deve ter um preconceito dentro da ortopedia, né? Com cross, não tem? Tem, tem. Acho que a maioria das pessoas... Eu atendo umas pessoas que passam por outras ortopedias e falam, não, você machucou porque você treinou crossfit. Não é pra treinar e é isso aí. Vai fazer musculação, vai fazer pilates, que aí não machuca. Mas aí, pô, não é assim, né? As coisas não são assim. Proibir crossfit só porque a pessoa machucou uma vez, isso é um absurdo, assim. Existe um grande desconhecimento de crossfit, assim. Acho que as pessoas não criticam diretamente, não vêm reclamar pra mim. Mas talvez por fora falam, pô, tá vendo? Olha lá, é ortopedismo, mas daqui a pouco já tá machucando, já vai largar também. Sabe que negócio que me incomoda um pouco? Vou falar de uma forma geral de ortopedistas, né? Mas eu não posso falar assim, mas cada caso é o caso. Mas a gente vê com uma certa recorrência. A pessoa às vezes gosta muito da modalidade que ela faz. E aí eu não vou falar só de cross, vou falar de cross, vou falar de corrida, vou falar de jiu-jitsu. Eu quero falar, para de fazer a modalidade que você vai parar. Pô, mas isso eu mesmo saberia. Eu não precisaria ir num ortopedista pra falar que se eu parasse de correr, eu ia parar de ter facite plantar, sabe? Normalmente você vai porque você teve que parar de treinar porque você tá machucado e você quer voltar a treinar, né? Você ouviu isso? Ah, pare tudo. É, o pessoal fala, não, para tudo aí, vamos reabilitar aí, meu. Pra quem tá treinando, quem gosta do esporte ali, ouvir um negócio, ó, para aí. Você vai parar três meses, seis meses? Meu, dá um tiro na cabeça, mas não me fala isso. Você para de fazer pra sempre. É, tem cara que fala, ó, não faça mais isso, você vai falecer amanhã. Já tive pacientes que passaram por isso, né? O cara falou assim, simplesmente assim, foi bem, a maioria é bem categórica, você tá fazendo isso, crossfit não dá pra você, e é isso aí. É isso aí. Você tem um problema que o crossfit não dá. E é absurdo, né? É, e muitas vezes a pessoa não tem a mínima noção do que é o cross, né? É, então... Muitas vezes não sabe mesmo. Na maioria das vezes, né? Os caras acham que é, você vai pegar uma pessoa descondicionada, vai pôr pra subir na argola, vai fazer bar muscle up lá, vai botar pra fazer as coisas mais difíceis, botar 50 quilos em cima da cabeça, mas não é isso. É tudo adaptado. Não sabe exato que tem treino pra iniciante, pra intermediário, pra avançado, eles acham que é uma coisa pra todo mundo. É, então, essa é a questão, assim. É meio que o desconhecimento mesmo das pessoas, viu? E a gente não... Na faculdade, a gente não tem essa formação, assim, de saber como é que é cada esporte, tudo das coisas. Não tem... Mesmo com ortopedista, a gente só trata a lesão mesmo, só vê uma parte muito específica, né? Não tem bagagem pra dar um tipo de orientação dessa, assim, né? É, ou se corre atrás e se interessa. É, quem não corre atrás, acaba ficando nesses conselhos genéricos, assim, né? Fica na segurança, né? Ah, fala pra não treinar mesmo. Isso aí. Isso aí... Você já se machucou no crossfit? Então, né? Quando eu comecei a treinar, eu tava com receio, né? Tava com toda aquela bagagem na minha cabeça, falando, crossfit machuca, crossfit machuca. Falei, ó, primeira vez que eu machucar, eu vou parar de treinar, machucar. Você pensou isso? Aí eu pensei, ó, então vamos lá, vamos lá. Aí deu uns dois meses de crossfit, três meses de crossfit, eu bati a barra na boca. Aí eu lasquei um dente, fazendo thruster. É, tava cansado já, sei lá, no trigésimo, bati o dente da boca, lasquei o dente, falei, meu, será que isso conta como uma lesão? Aí eu falei, ah, não, não, não. Pelo amor de Deus, não vai parar por causa disso, né? E aí depois eu acabei nos ginásticos, assim, começou a doer o ombro, aí eu fui lá, fui ver o que que era, fiz uma ressonância, tinha machucado o tendão do manguito rotador, mas depois vendo, era uma lesão antiga que eu já tinha na época de natação, e aí eu tinha o ombro desequilibrado, eu, assim, eu sabia que eu nadava diferente, minha abraçada era diferente do lado direito, mas eu nunca percebi isso no dia a dia, não me atrapalha, só que no crossfit, meu, você vai mexer pra todos os lados o ombro, e aí a hora que começou a machucar mesmo, assim, aí eu parei, aí fiz um pouco de fisioterapia, fui trabalhando o ombro, aí voltei. Aí, assim, cada vez que a gente aumenta um exercício novo, a gente sente umas dores diferentes, começa a trabalhar de uma forma diferente a musculatura, tudo. É um ombro que, às vezes, dá uma reclamada, assim, bar muscle up, essas coisas, dá uma forçada no ombro, assim, então, eu tô, assim, eu me machuquei no crossfit, sou ortopedista, machuquei no crossfit, mas não é por causa disso que eu vou parar, sei que são lesões que a gente consegue tratar direito e continuar no esporte. É, e tem a ver com o seu histórico, né, de tudo que você já fez. Sim, sim. É, é muito, pra mim, é engraçado, eu sou ortopedista, e às vezes mesmo eu cometo erros que eu falo pros pacientes não fazerem, assim, ah, vai lá, pô, peraí, tá com dor, diminui a carga, não força ali, mas ali você tá na adrenalina, tá querendo performar ali, vai bater um, vai bater um PR e tudo. Você tá se queimando pra todos os pacientes. É, eu sei, sei. Mas eu cometo esses erros, mas, lógico, eu percebo um pouco antes, né, percebo antes da lesão ficar mais grave, assim, acabou, acabou diminuindo a carga. Espero que eu tô aqui pra te dar um estrangeiro, porque eu tô aqui prontíssima, pra pra ter uma corposição que eu Mang erkennen, mou ficareli,